Integrantes do tiro de guerra de Poços de Caldas precisam realizar parte do curso para a formação de cabos com aulas presenciais e via internet, por causa da pandemia. Nós recebemos a ordem do comandante da 4ª Região Militar para que a gente iniciasse a partir de 1º de setembro. Então o curso de formação de cabos tem a finalidade de formar os monitores, aqueles que vão nos ajudar no dia a dia das nossas instruções. O monitor ele coordena, ele lidera, ele está à frente e ele é aquele que sabe fazer e faz bem feito para corrigir. A formação para cabo é muito importante para quem quer seguir a carreira militar. E a formatura deste ano aconteceu aqui, no Pátio do Tiro de Guerra, e contou com a presença dos padrinhos e dos futuros cabos. Conheci o TG por influência, meu padrasto do IPM, meus amigos também são militares, fizeram, falaram para mim fazer. E por influência eu acabei gostando da área, sempre gostei, e aí resolvi fazer o tiro de guerra e pretendo seguir a carreira. Antes de se tornar cabo, é necessário se tornar monitor, que é uma parte do treinamento para essa nova etapa. E com isso, vem novas responsabilidades. Agora a gente passa por umas outras avaliações, que em seguida, no final do ano, recebemos a nossa divisa de cabo para nos estentados aqui. E assim, saímos com a nossa consciência muito boa aqui, pela experiência, pela união que nós tivemos aqui, pelas nossas amizades. Os pais e padrinhos ficam orgulhosos, como é o caso do pai do Juan, que já tem militares na família e está muito feliz com o objetivo que o filho tem para o futuro. Isso é importante em meio a tantas coisas que têm acontecido, tanto no Brasil como em outros países, então isso é algo de superação. Então isso é bom, que continue essa firmeza, e que continue assim, tanto para ele quanto para os outros também. Então isso é uma grande honra para a gente. O segundo tenente Sérgio conta quais são as novas responsabilidades que vêm com a nova patente. Ele vai liderar essas pequenas frações no desenvolvimento das atividades. Então é de suma importância que ele vai coordenar as atividades que for realizar, seja ela de um bloqueio de estrada, seja ela a ocupação de uma instalação, seja ela na coordenação do serviço, os trabalhos ordinários de toda a organização militar. O chefe de instrução aproveitou o discurso e salientou a promoção que ele recebeu recentemente dentro do Exército, como um incentivo para os alunos. Reassumir o meu compromisso perante a bandeira do Brasil e perante a minha nação. Então quando a gente é promovido ao primeiro posto oficial, nós fazemos o nosso juramento, o nosso compromisso, e para nós é uma data muito importante, que é um marco de transição de carreira. Apesar da minha origem ser praça, a partir de agora eu tenho também os deveres como oficial do Exército Brasileiro.